Tem um homem de branco Com mãos estendidas para abençoar Seu peito cingido com cinto de ouro Os seus olhos são como tochas de fogo Seus pés semelhantes lá estão reluzentes É o Filho de Deus que está presente Como é gostoso este lugar O lugar está cheio de glória Como é gostoso este lugar O lugar está cheio de glória Como é gostoso este lugar O lugar está cheio de glória Como é gostoso este lugar O lugar está cheio de glória Tem fogo descendo, tem glória subindo Tem frio cegacendo, chorando e sorrindo Tem crente nadando no rio da graça Velho que parece que virou menino Tem crente dançando tal qual milhares Tu é glorioso, é gostoso, é bonito A igreja marchando para a guerra Na alegria de quem saiu do Egito Glória, glória Glória, glória, glória Tem anjos subindo e descendo Levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo, levando o pedido e trazendo vitória Tem um homem de branco aqui neste lugar Com mãos estendidas para abençoar Seu peito cingido com cinto de ouro Os seus olhos são como tocha de fogo Seus pés semelhantes, ela é tão reluzente É o filho de Deus que está presente Como é gostoso este lugar Um lugar e um cachinho de glória Como é gostoso este lugar Um lugar e um cachinho de glória Como é gostoso este lugar Um lugar e um cachinho de glória Como é gostoso este lugar Um lugar e um cachinho de glória Tem fogo descendo, tem glória subindo Tem frio se aquecendo, chorando e sorrindo Tem crente nadando no rio da graça Velho que parece que virou menino Tem crente dançando tal qual miriã Isto é glorioso, é gostoso, é bonito A igreja marchando para a canaã Na alegria de quem saiu do Egito Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo levando o pedido e trazendo vitória Tem anjo subindo e descendo Levando, pedindo e trazendo vitória Tem anjo subindo e descendo Levando, pedindo e trazendo vitória Ninguém pode impedir, quando Deus quer operar Cego vê o mundo, falo surdo, ouve Deus falar Sol e lua fazem grave, por quase o dia inteiro Atendendo a voz de um crente e servo do Deus verdadeiro Com a nuvem pequenina, como a palma da mão Ele faz chover na terra e provoca inundação Crente entra na fornalha e se sente numa brisa O outro entra na cova, dorme com leões famintos E amanhece com vida Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempeiro Menino vence gigante com uma funda em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Quando Deus quer operar, ele tem suas maneiras Água suja cura lepra, saliva cura cegueira Terra flutua nas águas pra demonstrar seu amor Prisioneiro sai da cela para ser governador Quando Deus quer operar, tudo pode acontecer A terra enganar, a terra enganar, a terra enganar, a terra em gole divisor pra deixar de contender Da pancada em demônio Da pancada em demônio os anjos que reiam no ar Inferniza o inferno, mas atende ao profeta Quando o profeta, quando o profeta aclamar Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempeiro Menino vence gigante com uma funda em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Tchau, 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 tchau Quando tudo parece perdido Quando nada parece perfeito O coração palpita no peito de tanto Quando as lágrimas molham seu rosto E o desgosto inunda o teu ser Já não tens esperança de vida E nenhuma razão pra viver É no caminho estreito É pela noite escura É pela sombra da morte É na completa amargura Quando o homem diz não tem jeito não Quando o remédio não cura Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão Deus se levanta e age Luta e vence por ti Muda o curso da história E a sua derrota transforma em vitória Quando os seus joelhos se dobram E os lábios somente sussurram Tentando encontrar as palavras Tentando encontrar as palavras Para expressar O Senhor interpreta o gemido Compreende o que você quer E até o que é impossível Ele faz pra honrar tua fé É no caminho estreito É pela noite escura É pela sombra da morte É na completa amargura Quando o homem diz não tem jeito Quando o remédio não cura Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão Deus se levanta e age Luta e vence por ti Muda o curso da história E a sua derrota transforma em vitória A Cê adeura Old Français E a sua derrota transforma em vitória E a sua derrota transforma em vitória E a sua derrota transforma em vitória Amigo, é o fim de longe só para falar contigo Ouvi falar da sua dor, do teu gemido Do sofrimento que invadiu teu coração Amigo, sei que os problemas aumentaram de maneira Que faz ver ver o sangue que corre nas veias Falando sério, você hoje está no céu Amigo, eu tenho mil experiências para contar Já vi alguém em situação pior Caído na lama, eu confesso e me dó Mas quando esse alguém se encontrou com Jesus E criou na morte expiatória lá da cruz Houve mudança igual da água para o vinho E das trevas para a luz Quando o homem se encontra com Jesus Sofre mudança Sai das trevas para a gloriosa luz Sua alma canta As cadeias são quebradas Vai ao chão Toda algema E como pássaros voando se repete A mesma cena A mesma cena E como pássaros voando se repete A mesma cena A mesma cena Amigo, Jesus garante solução pra tua vida Ele é paz, é conforto e dá guarida E pra tua alma, alegria e salvação Amigo, sinceramente não existe outro caminho Existem atalhos que parecem tão bonitos Mas seu final é morte e destruição Amigo, eu tenho mil experiências pra contar Já vi alguém em situação pior Caído na lama, eu confesso, tira e dó Mas quando esse alguém se encontrou com Jesus E creu na morte expiatória lá da cruz Houve mudança igual da água para o vinho E das trevas para a luz Quando o homem se encontra com Jesus Sofre mudança Sai das trevas para a gloriosa luz Sua alma canta As cadeias são quebradas Vai ao chão E como o pássaro voando se repete A mesma cena E como o pássaro voando se repete E como o pássaro voando se repete Não vale a pena sofrer Não faz sentido chorar Por coisas que se passaram e nunca irão voltar Deus pode tudo fazer Pode tua vida mudar Basta somente querer e em Cristo acreditar Você pode acabar com essa loucura Mudar de cara, mudar de figura Apagar as marcas que o tempo deixou Esquecer as cicatrizes do triste passado Remover as marcas do pecado E se declarar um herói vencedor Toda tristeza passou Tudo ficou para trás Deus erros, Deus perdoou E dos mesmos não lembra mais Justificado estás Protegido no sangue da cruz Já não há condenação Para quem anda com Jesus Você pode acabar com essa loucura Mudar de cara, mudar de figura Apagar as marcas que o tempo deixou Esquecer as cicatrizes do triste passado Remover as marcas do pecado E se declarar um herói vencedor Você pode acabar com essa loucura Mudar de cara, mudar de figura Apagar as marcas que o tempo deixou Esquecer as cicatrizes do triste passado Remover as marcas do pecado E se declarar um herói vencedor E se declarar um herói vencedor Jesus entrou na aldeia de Betânia Uma tristeza tamanha dominava o lugar Foram correndo dizer a Marta e Maria Que Jesus o Nazareno Que Jesus o Nazareno acabava de chegar Elas saíram para encontrar o mestre E a morte do amigo de Jesus lhe relatar Falou ao sepulcro onde havia um sepulcado Jesus Cristo emocionado começou a solução Ele não disse a mais um morto só pra fora Porque o cemitério inteiro iria ressuscitar Quando ele chega, também chega a alegria Chega a solução pra tudo, tudo chega no lugar A morte foge dando o seu lugar à vida Se alegra nesta hora ele acaba de chegar Jesus entrou na cidade de Inaim Uma tristeza tremenda dominava o lugar Porque o filho de uma pobre viúva morrera E a multidão estava indo se educar A sua mãe chorava desesperada De quem ela mais amava iria se separar Jesus chegou e disse, mulher, não chore Porque o dono da vida acabava de chegar O Nazareno não podia ser morto e morto perto de Jesus Tinha que ressuscitar Quando ele chega, também chega a alegria Chega a solução pra tudo, tudo chega no lugar A morte foge dando o seu lugar à vida Se alegra nesta hora ele acaba de chegar Quando ele chega, também chega a alegria Chega a solução pra tudo, tudo chega no lugar A morte foge dando o seu lugar à vida Se alegra nesta hora ele acaba de chegar Chega a solução pra tudo, tudo chega no lugar Chega a solução pra tudo, tudo chega no lugar Me sinto o homem mais feliz da terra Porque te amo Te amo Sinto paz enquanto o mundo está em guerra Porque te amo Tenho mais de mil razões pra te amar Maldão palavras expressivas pra expressar Meu amor poeta não pode escrever Sua plenitude Eu te amo Eu te amo mais que a beira Na flor da primavera Eu te amo mais que o pobre Lavrador na terra Antes que eu fosse formado Me amou E a sua própria vida não poupou Com sua morte o perdão Na minha conta Acreditou Alegria imensa inunda o meu ser Porque te amo Te amo Tenho paz para lutar e pra vencer Porque te amo A minha alma te venera em saber Que tu fosses condenado a uma cruz Pelas minhas culpas e pecados vinhos Senhor Jesus Eu te amo mais que a beira Uma flor da primavera Eu te amo mais que o pobre Lavrador na terra Antes que eu fosse formado Me amou E a sua própria vida não poupou Com sua morte o perdão Com sua morte o perdão Na minha conta Acreditou Eu te amo mais que a beira Uma flor da primavera Eu te amo mais que a beira Eu te amo mais que o pobre Lavrador na terra Antes que eu fosse formado Eu te amo mais que o pobre Com sua amor E a sua própria vida não poupou Com sua morte o perdão Na minha conta Acreditou Estás vendo aquele crente, meu amigo Não tem casa pra morar Não tem carro pra sair Roupa nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta o que é felicidade Pra ele vai tudo bem Não tem crise, não, não tem Goza, paz e liberdade Quando sobra do dinheiro Ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz, aprovação Vai lutando e vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glória a Deus Na alegria e na aflição Ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Estás vendo aquele crente, meu amigo É servente de pedreiro Ele trabalha forçado, serviço é pesado Porém canta o dia inteiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta o que é alegria Não há cansaço que impeça Ir pro culto é ir pra festa Por isso vai todo dia Quando sobra do dinheiro Ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz, aprovação Vai lutando e vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glória a Deus Na alegria e na aflição Ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Estás vendo aquele homem, meu amigo É um rico fazendeiro Anda de carro importado Fazenda cheia de gado Ele é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a tristeza Sem Jesus não tem dinheiro Que traduz felicidade Não adianta ser banqueiro Sobra dinheiro pro crente Ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz, aprovação Vai lutando e vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glória a Deus Na alegria e na aflição Ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Ele diz, Jesus é bom Por que ficar aí sentado tão sozinho Carente de carinho nesta solidão A beira desta estrada É tudo tão comum E o seu alvo é o céu E o seu alvo é o céu E o seu alvo é o céu Por que ficar vivendo De momentos que não faltam E muda a tua alma E agora estás Encarcerado dentro de si E mesmo por desejos Ainda é tempo pra recomeçar Ainda é tempo pra recomeçar Por que fazer da vida um caçadento? O tempo não existe a imaginação Pra que fazer do tempo uma aventura? Se ela atrasar gruras e decepções Por que continuar na mesma estrada? Se há um grande abismo nessa direção Pra que continuar no mesmo erro? Não há um meio termo para a salvação Por que ficar vivendo de momentos que não faltam Inúteis a tua alma e agora estás Encarcerado dentro de si mesmo por desejos Ainda é tempo pra recomeçar Encarcerado dentro de si mesmo por desejos Ainda é tempo pra recomeçar É assim que acontece quando o vaso está quebrado Vai à casa do oleiro pra que seja reformado O oleiro pega o barro e refaz todo de novo O vaso fica tão lindo quando passa pelo fogo Ai, 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 é o barro genendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o barro genendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Quando o vaso está quebrado não pode levar a mesa Fica tão desajeitado, acaba toda a beleza Mas na casa do oleiro ele passa pelo fogo Vaso fora, escure a pado, fica brilhando de novo Ai, 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 é o barro genendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro É assim que acontece quando o vaso está quebrado Vai a casa do oleiro pra que seja reformado O oleiro pega o barro e refazendo o vaso inteiro O vaso fica tão lindo quando passa pelo fogo Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Quando o vaso está quebrado não pode levar a mesa Fica tão desajeitado, acaba toda a beleza Mas na casa do oleiro ele passa pelo fogo O vaso fica tão desajeitado, fica brilhando de novo Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o barro gemendo na mão do oleiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Ai, 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 é o oleiro refazendo o vaso inteiro Obrigado.